Música Nós estivemos ontem na reunião da Câmara Municipal de UBAR. A reunião foi quentíssima, né? Teve vários assuntos polêmicos, várias discussões. Depois da reunião, nossa reportagem ouviu também alguns vereadores, mas infelizmente, por ser extenso, nós hoje não poderemos ouvir, não, não poderemos passar as perguntas, as entrevistas com os vereadores. Mas vamos passar o que aconteceu, o quebra-pau que aconteceu na Câmara Municipal de UBAR ontem para você acompanhar nesse momento. Fique ligado aí. Em relação ao requerimento 15 de 2020... Antes da reunião ordinária da Câmara Municipal de UBAR, o caldeirão ferveu nesse primeiro vídeo. Vamos ver o que o tal G4, o chamado G4, o grupo formado de quatro vereadores, José D'Amato, Jane Lacerda, Célio Lopes e José Carlos, pedem a anulação da eleição que escolheram as comissões por não respeitar a proporcionalidade de representação partidária. Acompanhe. Em relação ao requerimento 15 de 2021, na semana passada houve aí a votação das comissões e eu gostaria de colocar uma situação. Senhor presidente, por não ser leigo no assunto e o senhor com toda experiência e assistido de seus auxiliares, observei que não houve compromisso de seguir os trâmites legais a essa casa, sendo então antiregimentais. Entendo que por ser um comum acordo, deveria ser como de costume a essa casa de leis, onde a reunião formal de acordo sempre ocorreu em plenário, zelando a transparência e convecção da ata para registro. Parte. Pois bem, senhor presidente, explanados os argumentos do senhor vereador José da Mata, acrescento a falta de observância na Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 1º, na lei orgânica no artigo 45, parágrafo 2º, e nos artigos 41 e 42 do regimento interno dessa casa, onde reza a manutenção da proporcionalidade partidária, e isso não aconteceu. E se o senhor disser para mim o que aconteceu, eu digo, o senhor está equivocado, porque existe um único partido representando cinco a seis comissões. Cadê a proporcionalidade partidária? Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal entende que o mesmo, que não for possível esse acordo, os partidos devem fazer parte dessa proporcionalidade. Senhora Presidente, conforme o meu nome... Vereador, o senhor deseja a palavra? A parte. Não existe, só deixar claro para os vereadores, que não existe a parte nesse momento. O vereador que deseja usar da palavra, se for dentro do requerimento, tem que dirigir a palavra à presidência, e a presidência autoriza o vereador fazer uso da palavra. Vereador Célio Lopes. Senhor Presidente, conforme o meu nome, vereadores relataram, peço que siga esse regimento, fazendo então a emulação da eleição, que por sua vez não respeitou dignamente a proporcionalidade aditária, abrindo a oportunidade de todos, não só para aqueles que eles lhe convêm. Senhor Presidente. Vereador José Carlos. Senhor Presidente, só para deixar registrado na análise dessa casa, e considerando a fala dos meus novos colegas vereadores, que no nosso regimento reza que poderá observar o rendimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no artigo 98, inciso. O rendimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais prevê como determina a participação proporcional, observando. Então, não há falta... Então, observando. Então, há falta do cumprimento dos registros legais. É só, Presidente. Bom, mas o momento do bate-boca mesmo se deu por uma votação em que o G7, o grupo formado pela situação, segundo aí, né, essa divisão, votaram contra um pedido de indicação para melhorias em uma rua na Vila Casal, feita pelo vereador José Carlos, e na qual o vereador Edeir Pacheco alega já ter feito esse mesmo pedido em anos anteriores, e aí o clima esquentou lá na Casa do Legislativo. Acompanhe aí. Vereador José Carlos. Sr. Presidente, a imprensa, o povo de Ubar, Sr. Vereador Edeir Pacheco, eu moro naquela rua há 20 anos. Há 20 anos que eu moro naquela rua e ele fica daquele mesmo jeito que está lá. eu estou aqui eu estou aqui para representar o povo da Vila Casal, Morro da Querozene, Vila Casal, a qual há vários anos nós não temos um vereador que represente o nosso bairro. Eu só entrei com esse pedido para reforçar o pedido do senhor com respeito que eu tenho pelo senhor. Certo? Agora, eu vou dar aqui, hoje o senhor garantiu, não sabia que o senhor também era prefeito, o senhor garantiu que a rua vai ser feita. Eu vou esperar. E espero que seja feita, porque a Vila Casal não aguenta mais o esmazelo que nós estamos vivendo. Buraco para tudo é contelado, loteamento sujo para tudo é contelado, bueiro entupido. Nós nunca tivemos ninguém preocupado com o nosso bairro. Agora a Vila Casal tem um vereador que vai representar ele. Vou dar um prazo e vou esperar, e tomara a Deus, que o povo seja atendido lá na Vila Casal. Sim. Está bom? É só, presidente. Qual a palavra, senhor presidente? A palavra do vereador EDI. Presidente, mais uma vez, quero dizer aqui que eu tenho muita confiança. Não estou no solito de governo, mas eu sou muito otimista em acreditar no BAMILHOR. Sou muito otimista, mas muito. Eu quero, como eu disse semana passada aqui, eu quero que seja uma cidade próspera, uma cidade de crescimento, desenvolvimento, onde possamos atender todo mundo. Fico feliz, é claro, de ter lá na Vila um representante, como o senhor, né? Acho que é muito importante a gente ter um representante. Agora, eu não quero dizer que eu não sou representante de bairro nenhum. Eu sou representante de UBA. Eu não sou representante de bairro Palmeiras, Vila Casal, São João, Ponte Preta. Eu sou representante, eu estou aqui representando todos os ubaenses. Portanto, eu coloquei esse recurso lá de emenda parlamentar e não moro em Vila Casal, eu não sou da Vila Casal. Vereadora Jane. Até de lembrar que várias emendas parlamentares não foram cumpridas. Até me lembrei hoje, até senti saudade um pouquinho do pastor da CIP, porque agora, se ele estivesse aqui, ele ia sentar aqui para a tribuna e dizer do muro dele, o bendito muro que nunca foi realizado. Que bom que vocês tenham uma parceria boa com o prefeito, aí, às vezes, essa parceria pode ter essa prioridade de cumprir os seus requerimentos. Que bom que existe um grupo que possa estar sendo atendido pelo prefeito. Porque tem várias emendas aqui que não foram atendidas e a gente sabe disso. Senhor presidente, posso falar? Operador Céu Lopes. Senhor presidente, eu tive, pela segunda vez que eu estou sentando aqui na Câmara, a primeira vez eu vi aqui dentro falar que direita, esquerda, tudo é igual. O que significa igual para mim, como estou começando agora, que todas as votações aí estão ficando nas quatro aqui, e não são ninguém aqui dentro, não, que eu tenho que passar isso para o povo lá fora. É isso que eu queria saber, senhor presidente. Porque a gente está ficando neutro. Porque, não é daí, você falou para mim aqui semana passada, que a direita, a esquerda, tudo é igual. Mas eu não estou vendo uma união aqui dentro. Como é que eu vou ficar aqui? Gostaria de uma resposta dos vereadores aqui dentro. Nós temos que unir aqui dentro. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu tenho que falar. Porque eu tenho que responder isso lá fora. Aqui dentro, eu acho que tinha que ser união mais, não é não? São 11 vereadores, gente. Vamos unir, ué. Será que toda aprovação aqui não vai ficar? Aí é complicado, não é? Porque o povo cobra lá fora. Entendeu? E lá fora eu estou ouvindo, sim. Que equipe boa que está lá na Câmara agora? Entendeu? Então, eu gostaria de uma resposta de vocês. Entendeu? Obrigado, senhor presidente. Vereador José da Mata. Então, hoje, numa visita a um bairro, uma eleitora citou, fiquei muito preocupado sobre isso, que um vereador visitando o bairro falou que as indicações, os pedidos do professor José da Mata, da Jane, do Celinho, do Zé Carlos, não seriam atendidos pelo prefeito. que teria que ser feito o pedido diretamente com esse vereador, que a população teria que saber qual vereador que teria que ser feito esse pedido para que as coisas acontecessem. Eu não acredito muito nessa situação, né? Porque eu não acredito que nessa casa tenha uma politicagem tão suja dessa. Eu não acredito. Os eleitores de UBAR, eles têm que ter esse carinho, e eu tenho certeza que todos os nobres vereadores terão esse respeito. Porque, no momento que isso não acontecer, eu acho que tem que estar muito claro para a população quem realmente está jogando a favor ou quem está jogando contra, quem está a favor de uma política bem feita ou quem está a favor de uma politicagem. Sr. Presidente. O vereador Zé Maria. Presidente, antes de mais nada, quero falar para o meu nobre colega Celinho. Se é que você enxerga desse jeito, vocês enxergam desse jeito, que junte todos a nós. Vamos todos nós ajudar a cidade? Vamos todos nós ajudar a cidade? Entendeu? Eu acho que é isso aí. Eu não vi politicagem, professor, desculpe, dentro de quase 81 indicações da semana passada de hoje, uma só foi votada e recusada. Ninguém recusou nada de vocês. Nós temos que discutir aqui o que é bom para o povo e o que não é. Entendeu? A politicagem, eu não concordo com ela, que ela existe. Sra. Presidente. Sra. Presidente. Vereadora Aline. Eu, ouvindo aqui, eu fico um pouco preocupada com a interpretação que está sendo feita das ações de todos os vereadores dessa casa. Por exemplo, o EDI, eu estou nova aqui, então eu não tenho conhecimento que a vereadora Jane tem, que o EDI tem, que os demais têm, do que já se passou aqui nessa casa. Então, eu ouvi atentamente a explicação do Zé Carlos, ouvi atentamente a explicação do EDI. Eu gostaria muito que os vereadores, todos dessa casa, respeitassem um pouco mais a nossa democracia, o meu direito de fazer as minhas escolhas. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui, eu não iria explicar porque eu acho meio óbvio, mas pelo entendimento errado que eu percebi de algumas pessoas aqui nesta casa, eu vou explicar o meu voto. Contrário. Eu creio, eu me coloquei no lugar do EDI, simplesmente isso. Por quê? Quando a gente tem uma emenda, é muito pouco dinheiro para uma cidade. A minha emenda daqui uns dias, eu creio. Eu vou ficar assim, para onde eu vou colocar? Porque eu hoje, eu teria muitos locais, porque eu conheço muito a cidade. Conheço muito a necessidade da cidade. Então, eu ficaria um pouco, assim, até ansiosa, para quem eu iria direcionar essa ajuda. Então, se eu coloco uma emenda numa rua, que as pessoas que eu vi, os anseios desse pessoal, e eu estou ali lutando por isso, estou indo no prefeito, estou lutando há anos por aquilo, eu não gostaria que o outro vereador viesse e fizesse uma indicação. Eu queria que esse vereador juntasse a mim para cobrar do que já está sendo feito, porque já existe um dinheiro ali. Então, eu entendo, é a minha interpretação, eu gostaria que me respeitassem, a minha interpretação do assunto, que eu penso que é desnecessário realmente uma indicação, oficializar uma indicação. Então, eu não estou votando porque é o EDI, ou porque é um outro, ou porque é um outro. Então, assim, eu gostaria que não subestimasse a minha inteligência e o meu caráter nesse momento. Eu não vejo isso, eu tenho direito de votar, sim, para o que eu achar que é possível, o que eu achar que é certo, o que eu achar que é necessário. Se eu estiver equivocada, me perdoem. Eu posso errar também. Eu posso ter uma opinião contrária, eu posso ter uma opinião que talvez não é o correto. E é isso. Eu sou muito feliz por ter um país democrático, porque, graças a Deus, ainda conseguimos manter a democracia no nosso país. Graças a muita luta, muito esforço do nosso povo brasileiro. E nenhuma indicação até agora, eu não vi ser questionada a não ser essa, que acabei de explicar o motivo da minha votação. Então, eu estou vendo que as pessoas aqui, eu vi alguns projetos que passaram por mim, achei muito, muito, muito louvável. E é, né? Sou um de vocês. Então, vou dar todo o meu apoio, e, inclusive, se qualquer um dos quatro tiver alguma coisa, ou qualquer um daqui de todos, qualquer um dos 11, precisarem do meu apoio, da emenda minha, eu digo que eu não sou só do meu pedaço, eu não sou só da saúde. Eu falei logo no início, falei para algumas pessoas. Eu não sou só da saúde, eu sou do que precisar. Então, a gente está aí para isso, gostaria que, realmente, eu acho que a gente respeitasse a opinião uns dos outros aqui. Presidente. Vereadora Jane. Eu sei que a vereadora está chegando agora, só quero lembrar o seguinte, a emenda, antigamente, não é impositiva. A partir de agora, ela é impositiva. Foi votada aqui nessa Câmara, o prefeito teria que cumprir. A outra é impositiva, ele só queria somar, como você disse mesmo, somar. Pelo indicação, ou não, ele está só somando. A impositiva não é obrigada. Como eu disse, a emenda dele foi de 2019, porque em 2020 não era impositiva e venceu em 2020. Como é uma nova legislatura, que começou novamente, uma Câmara com novos vereadores, isso aí, ele só queria somar. Só isso. É uma opinião. Vereadora Soninha. Senhor presidente, eu queria perguntar ao colega vereador da Mato aqui, que ele falou que o bairro, o vereador, então, eu acho assim, no modo de pensar, eu acho errado falar o vereador. Então, citar o seu nome da pessoa, porque fica ruim para todo mundo aqui dentro. Fica um pensando qual vereador que foi, qual vereadora que foi. Então, senhor da Mato, colega, se eu pudesse citar o nome do vereador, eu te agradeço. Soninha, ela relatou isso para mim, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu acho que não vale a pena te levantar a situação, eu tenho que colocar o que foi me passado na rua. Isso aconteceu. Pois é, mas eu acho que, então, você nem deveria ter falado assim. Deveria. Não. Não. Citar os vereadores, quando faziam outra palavra, se dirigir a presidência aqui. Fica muito ruim para todos os vereadores. Eu estou me sentindo ruim. Pode ser o vereador, pode ser a vereadora. Então, eu acho que se eu chegar em algum lugar, alguém virar para mim e falar assim, um exemplo, tá, gente? A vereadora Aline teve aqui, falou que isso aqui não serve e tal, eu vou chegar aqui e falar, não, a vereadora Aline. Entendeu? Então, para mim, senhor presidente, eu não acho correto isso, não. Senhor presidente, vereador Zé D'Arraba. Soninha, não é questão de ser correto ou ser incorreto, não. É questão de eu escutar, eu vou colocar isso para frente, se realmente for verdade. se eu não tenho essa certeza que é verdade, eu não posso expor o nome de uma pessoa aqui. Ela me colocou. Eu não acredito nessa politicagem suja não, senhor. Pois é, vereador. ainda, eu confio ainda muito nessa política. sei lá, eu acho que então você nem deveria ter falado isso aqui. Deveria. Eu acho que não. A população tem que saber o que está acontecendo. Eu acho que não. Entendeu? Porque, sei lá, fica muito ruim para nós aqui dentro, para nós todos, não é só para mim, para todos os vereadores. Entendeu? Não, eu não entendi. Não, eu acho que fica muito ruim. Eu acho que deveria então falar, o nome da pessoa, o vereador tal, a vereadora tal. Entendeu? Porque ele fala, o vereador, eu posso amanhã chegar aqui também e questionar qualquer uma coisa aqui e falar, o vereador esteve lá. E aí? Qual vereador? Não, eu não quero falar qual. Não, isso para mim não é correto. Presidente, por favor. Damato, só para falar desse caso ainda? Para encerrar, por favor. Sim. Então, a gente tem que ter certeza para a gente colocar o nome da pessoa aqui. Então, o que aconteceu foi isso, é fato. Eu, eu, relatei algo que aconteceu. Eu expor o nome de uma pessoa, tem que ter certeza do nome da pessoa. Então, infelizmente, eu não posso contemplar o que a Soninha está pedindo. Sim, eu relatei o caso, a situação. Eu não posso expor, se eu não tenho certeza, se ele fez essa ação. presidente, a prova de que está existindo alguma coisa são as eleições da própria comissão. Foi uma vergonha. Nenhum de nós quatro participamos de nenhuma comissão. Isso é prova que só participou aqueles que votaram no senhor para presidente. Eu estava na reunião do partido quando quiseram me forçar a votar num lado. E hoje eu estou aqui num grupo separado, porque eu não votei no senhor para presidente. Nós vamos ver daqui para frente se realmente o prefeito é uma pessoa digna e vai cumprir os nossos requerimentos aqui. Porque se ele não cumprir, nós vamos para as redes sociais e nós vamos divulgar isso. Porque o que eu vejo, nós estamos sim excluídos. O que é isso? Quatro vereadores não participar em nenhuma comissão, nem como suplente? Vocês vêm me dizer que está tendo uma justiça, que só votaram um requerimento contra? Por favor, por favor. Qualquer um sabe ver o que está acontecendo aqui. Eu já participei, eu sou do partido do DEM, do prefeito. Participei de reuniões lá dentro que falavam, você principalmente, presidente, falava, não faça nada para a oposição. Eu falei lá dentro na reunião, dois poderes distintos. Não era nem para existir uma reunião para escolher presidente de câmara, porque nós somos dois poderes distintos. E foi escolhido sim. Foi feito acordos. Acordos com benefícios. E nós sabemos disso. Tanto é que pessoas que estavam de um lado mudou para o outro, porque tiveram benefícios. Vá fazer o povo acreditar que não? Vereadora, tem que falar ou não? Não, fala com o presidente. Fala de alguém que mudou de um lado para o outro. Refrenta, pede a palavra para o presidente. Presidente. Terminou, vereadora? Ele me interrompeu, né? Vereadora Aline. Eu gostaria que os, acho que os 11 vereadores estavam presentes na reunião que antecedeu a plenária, não foi? Eu me recordo muito bem, gostaria de deixar para você que está nos assistindo aí, que é muito bom esclarecer as coisas, sabe? Porque costuma virar bola de neve. E eu me lembro, eu me recordo muito bem, que a vereadora Jane, ela se levantou e falou, eu não quero participar de nenhuma comissão. E saiu, virou as costas e saiu. Se eu estiver enganado ou tiver... Assim, às vezes eu estou, dei um lapso, eu gostaria que levantasse a mão aí, se alguém, se eu estou mentindo. Ela mesma falou que não queria nenhuma comissão, virou as costas e saiu. Como eu vou votar numa pessoa que não quer ter comissão? Presidente, primeiro, aquela reunião... Não, eu pedi primeiro, eu pedi primeiro. A reunião é informal, aquilo foi um circo montado, um circo montado. A senhora não estaga a palavra. Não, senhor, eu pedi primeiro, eu quero respeito. Ele pediu primeiro, vereadora, quem diz que a palavra é o presidente. Quando ela estava falando, eu pedi a palavra é o presidente, vereadora. Eu pedi primeiro, eu pedi primeiro, eu tenho direito de resposta. Vereador Zé Maria, eu pedi primeiro. Vereadora, eu estou fazendo a lista aqui, é o presidente que conduz a reunião. Eu pedi primeiro, saia sim. Eu gostaria que só respeitasse o direito do vereador. Eu pedi primeiro, se você... Só não pediu primeiro, não. Então me passa depois. Eu estou conduzindo a reunião, por favor. Se atenha, se atenha, se atenha a senhora, ao tempo da senhora. Se atenha ao tempo da senhora. Só já falou. Estou esperando. Palavra da Zé Maria. Presidente. Chega a assustar. E falam em democracia. Democracia não se ganha no grito, não. Democracia se desconversando, dialogando, embate. E a reunião que aconteceu pré, a reunião da comissão lá em cima, estava todos os vereadores. E a senhora, ou senhorita, ou vereadora, Jânio, com o telefone assim, para mim, numa reunião tão importante. Eu fui reclamar com ela, ela simplesmente se levantou e disse para todos aqui que não queria fazer parte de nenhuma comissão e eu estou saindo fora dessa reunião. Por que a vereadora agora veio reclamar se ela não fez parte nem da pré-reunião? Não entendi. Mais algum vereador? Eu? Sim. Vereadora Jânio. Bom, vou explicar por que eu levantei da reunião. Primeiro, essa reunião deveria ter sido em plenário, ao vivo, para todo mundo ver. O Tamata quis várias comissões, o Selim quis várias comissões, o Zé Carlos quis várias comissões. Eu tinha certeza que aquilo lá é um circo. Por que vocês não fazem a reunião aqui, ao público, ao plenário, para ser filmado, para ser levado ao povo, para ver quem quis comissão ou não? Aquilo foi um circo montado, carta marcada, para chamar a gente de otário, para chamar a gente de otário. Eu me levantei porque eu fiquei indignada. Vocês queriam que eu ficasse, eu quero a proteção animal. Não, eu estou falando. Vocês queriam que eu falasse que eu quero a proteção animal. Eu sabia que eu não ia pegar, mas eu teria sim que participar, pelo menos como titular de uma comissão. porque não foi feita na frente do público, foi feito lá em cima. Vocês estavam debochando de nós, debochando. Eu não aceito deboche, eu levanto e vou embora, porque eu fiquei no celular, para fazer de conta que eu nem estava lá, porque eu sabia o circo que estava montado. Faz a reunião aqui, vamos marcar, eu quero a resposta do requerimento, vamos marcar uma reunião aqui, para ver quem quer. Aí vamos ver se tem acordo. Ali não teve acordo, teve um monte de gente. Várias vezes ele falou, eu quero a comissão. Quase todas, né? Quase todas. Você também quis quase todas. Você também quis quase todas. Que acordo que teve lá em cima? Não teve nenhum acordo. Eu vou participar disso? Não vou. Não vou participar desse circo montado. Faça reunião em plenário. Se não fizer, nós vamos para a justiça, pegar um mandato de segurança. É o que nós vamos fazer. Procurar a justiça. Só lembrando os vereadores, quando o vereador me pede a palavra, eu estou notando aqui o número de inscrição. Então, quando o vereador termina a fala, se o vereador, se já tiver algum vereador escrito para falar aqui, vai valer a inscrição aqui. Não é quem gritou primeiro, não. Aqui as coisas não é no grito, não. Aqui agora tem regra. A gente vai seguir o regimento, vai seguir a lei. Então, quando o vereador, o Zé Mario já está escrito aqui, a Soninha pediu. Vai aguardar, porque o Zé Mario está escrito aqui. Então, não adianta, quando o vereador acabar de falar, se não tiver ninguém escrito, eu vou conceder a palavra. Se não tiver, vai aguardar o escrito do momento. E assim, fala, eu vou escrever aqui. O vereador Zé Mario com a palavra. Presidente, para mim, esse caso tem encerrado. Eu vou pular para outra coisa. Eu, nobre colega Zé Carlos, como a EDI também falou, eu não sou vereador também, só de diamante. Eu sou vereador de diamante, de Ubar, de Ubarim, de Miragaia, e por aí vai. Tanto é que está aqui. De três que eu fiz, duas é para Ubarim. Dentro daquilo que eu conheço, que é sobre cemitério, que é onde eu trabalhei, que é onde eu passei quatro anos, três anos e meio lá. Então, eu estou falando que eu também trabalho, não vou trabalhar só para diamante. Apesar de morar em diamante, apesar da minha comunidade ser muito carente, eu vou trabalhar em prol de um povo rural, distrital, e aqui da cidade de Ubar. Não tem bairro também, não. Presidente. Vereadora Soninha. Senhor presidente, eu estou até assim um pouco chateada, entendeu, com essa discussão boba que está tendo aqui dentro da Câmara, e outra coisa, eu estou me sentindo que é uma palhaça, porque, como diz a vereadora, um circo. Então, eu acho que aqui deveria ter um respeito, como eu quero ter respeito com todos os vereadores, eu exijo que tenha também comigo, entendeu? Agora, falar um circo dentro de uma casa de lei, eu acho muito errado essa atitude. É só, senhor presidente. Vereador Zé Carlos. Senhor presidente, eu queria deixar aqui, a vez está tendo alguma coisa mal entendida aqui, né, quando eu falei que a Vila Casal tem um vereador, só lá também tem, São Domingo tem, o Ubar tem um vereador, que é o Zé Carlos do sindicato, são 16 mil marceneiros, inclusive o senhor vereador Zé Maria, eu indiquei para o senhor lá em Diamante, a rua que o rapaz me chamou para ele lá, eu pedi para o senhor ir lá e olhar o que está acontecendo lá. Foi ou não foi? Então, então assim, quando eu digo que eu sou vereador da Vila, porque eu moro lá na Vila. Presidente. Aí eu faço parte, só que eu entrei com vários pedidos, está ali em cima, um monte de pedidos do bairro Solar, de todos os lados, eu acho que o Leque entrou com o pedido da Vila Casal, todo mundo é isso mesmo, cara, não são vereadores só de bairro, não, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Agora, eu não estou entendendo o porquê, cara, essa briga, essa derrota aí de votação, tipo assim, parece que é colocar um vereador contra o outro vereador, de uma coisa que é para fazer o bem para o povo. É a maior coisa votar contra o senhor, é uma diamante. Se eu sei que o interesse do senhor é ajudar o povo diamante. Eu entrei para o vereador, foi para fazer o bem, para ajudar quem precisa, que é o povo que está lá fora sofrendo. Então, aqui, se o D.I. Pacheco conseguir, durante os dois meses, três meses, ir lá e arrumar a rua, aquela rua que tem 20 anos que não arruma, parabéns para ele. Agora, nós temos que lembrar que as emendas que nós vamos ter direito é imposto pago pelo cidadão e que tem que ser bem gasto pelo povo. Não é eu que estou fazendo, não é eu que estou dando, não é eu que estou indicando. É emenda que veio de IPTU, de imposto de trabalhador que está se lascando para viver nesse Brasil hoje. pagando um absurdo de água, pagando um absurdo de luz, um absurdo de mercado. É isso, gente. Tem que, eu não estou aqui sendo inimigo do D.I. Pacheco, não, eu só estou querendo fortalecer com ele que vá, eu falei, acabei de falar, tem 20 anos que eu moro lá, acho que a mãe da Danube mora lá também. 20 anos, que é buraco puro. Então, é assim que está acontecendo. Eu estou aqui para o Unisa, Maria, igual eu expliquei para o senhor, vai lá na rua tal, no morro tal, que está um problema lá. Você foi lá? Era isso. Então, é isso, eu não estou aqui para disputar a cargo com ninguém, nem para ser inimigo de ninguém, mas também não estou aqui para ser trouxa de ninguém, não. Agora, eu não sou vereador só de Vila Casal, não, sou vereador de Ubar, só que eu moro na vila. Então, respeito a vila. Vereadora Aline. Eu gostaria de esclarecer, porque eu fico um pouco preocupada com algumas situações. Como a Soninha falou, eu acho que aqui é uma casa de leis, nós temos que, ficar à altura. Alguma coisa sempre vai ter de discordância, infelizmente, isso é assim mesmo, mas eu queria só deixar claro aqui o seguinte, lá em cima, na reunião que antecedeu a plenária, foi colocado em votação à presidência, à diretoria da Escola do Legislativo. Eu, pelo menos, falei, eu não tenho perfil nenhum. O único vereador que levantou a mão e demonstrou, depois até conversou com a gente, que demonstrou muito desejo em assumir o cargo, foi o EDI. Estou falando mentir? Que ninguém mais levantou a mão? Ninguém mais quis lá na reunião. É mentir? Então, quer dizer, como que pode estar sendo uma acusação dessa assim? Então, aí depois, no final, até já falei com o Damato, não é, Damato? Te expliquei, falou, Damato, não votei em você, porque lá eu não vi que você quis, acabou que eu fui ao PDI, que ele demonstrou. Foi ou não foi? Aline, foi. Só que durante a reunião nossa lá, ninguém mostrou interesse, nem o EDI. Não, o EDI quis. Ele quis. Ele levantou a mão e falou, não, não, eu pego, inclusive já fui. Os demais que estão aí podem... Não, ele levantou a mão e falou, não, eu pego, eu já até fui, diretor. Se eu estiver enganada, aí vocês me corrijam, gente. Aí, depois que o pessoal saiu, aí ele foi contar o que ele já fez. Aí, assim, eu vi que ele realmente queria. Aí, depois eu até te expliquei, e falei, eu da máscara, esse exército de educação e tal, seria uma ótima também. Só que lá em cima, o EDI falou primeiro e acabou que eu fui para ele. Então, assim, aí quem está nos assistindo, a imprensa que está aqui, sempre, qualquer um de nós, a gente sempre tem uma escolha que, às vezes, o outro não vai entender. Mas, por isso que eu falei na primeira fala minha aqui, que eu gostaria de pedir o respeito das pessoas para a nossa decisão. por conta disso. Então, assim, nós estamos sendo transparentes. Eu acredito que... Eu não vou dizer que a gente não tenha preleção. Acho que todo ser humano tem uma preleção por um ideal, por uma postura de uma pessoa. Então, não é que está dividindo lados. O ser humano, ele tem preleção. Então, assim, é isso aí que eu queria deixar falado. Acho que temos vereadores aqui que são capazes, acho que todos são capazes. Estamos com uma Câmara diferenciada. Então, assim, eu acredito que, muitas das vezes, nós mesmos que nos afastamos e falamos que estamos sendo excluídos. Isso acontece no dia a dia. Então, podemos repensar a nossa forma de trabalhar. Eu acredito que esse é o momento, essa discussão. Tudo que vem, tudo que acontece, nada é à toa. Então, talvez, essa discussão que está sendo levantada aqui por eles, a gente possa analisar e ver por que eles estão sentindo assim, ou senão por que nós também nos sentimos excluídos por eles. Então, eu acho que não é o momento, isso não é o ideal. A população confiou em uma nova casa, a população confiou em uma nova forma de trabalho. Então, eu gostaria de chamar a todos os vereadores aqui presentes para uma reflexão. E ninguém ficar com raiva de ninguém. A fala de uma pessoa não foi pertinente, mas vamos tentar se colocar no lugar dele e falar por que será que falou isso? Será que a gente está agindo sem perceber? Então, eu deixo aí o pedido de reflexão que a gente possa sentar, talvez, o senhor presidente, marcar uma reunião para a gente conversar, para alinhar esses pensamentos e a gente não ter mais esses mal entendidos. Porque eu acho que a população, o pessoal que está nos assistindo, não merece. Ele merece ver aqui, discutir casos, discutir assuntos, discutir obras, discutir leis, projetos de leis e não ficar dando, talvez, falas ao vento. Então, eu deixo aí essa reflexão e esse pedido, senhor presidente, de talvez fazer esse alinhamento com o grupo. Está bom? Fiz algumas anotações aqui na fala de alguns vereadores e não vou comentar todas elas, mas o que foi falado, eu acho que a gente merece alguns comentários. foi falado aqui que há uma divisão que os quatro vereadores não estão ganhando nada, estão perdendo todas as votações. O primeiro equívoco que eu vejo aqui, em duas reuniões ordinárias, foram apresentadas aqui quase 150 proposições. Dentre elas, indicação que foram votadas aqui, umas 120. E das 120, eu estou aproximando aqui o número, pode ser mais ou menos, apenas essa aqui que foi rejeitada por não haver acordo. Eu acho que aqui a gente está em uma casa de leis. Aqui a gente não pode vir para cá armado, já com convicções elaboradas por terceiros lá fora e desarmar aqui dentro, descarregar tudo aqui dentro nos vereadores. Existe sim a lei orçamentária que é votada nessa casa, vai chegar aqui sendo para a gente votar para o próximo ano. Existe uma dotação orçamentária já guardada para essa rua. Então, faltou, foi a conversa entre os vereadores. Não tem um acordo, não tem um diálogo, vai para a votação. E aí, votação é sempre assim, quem tem o poder de convencimento maior, de explicar maior a sua intenção, ganha. Isso é votação, isso é democracia, Aline. Vocês estão muito bem. Então, não vejo que está tendo aqui um complô do grupo dos sete quanto do grupo dos quatro. o que está faltando é conversa e diálogo. Porque se tem um projeto, se tem uma proposição, chega antes para o vereador e fala, estou com indicação, estou com projeto, preciso do seu voto aqui nessa indicação. Isso é conversa, isso é política, não é politicário, nós estamos em uma casa de leis. Então, os vereadores se atentarem a isso. em relação às comissões, muito me surpreende algum discurso de alguns vereadores. Porque nós iremos responder isso via requerimento. Mas, foi chamado todos os vereadores para participar da formação da comissão. Então, aí não vamos dizer que houve palhaçada, até pedi a vereadora que não use esse termo aqui dentro mais em falar que a cama é um circo. Gostaria de pedir à vereadora que não usasse esse termo mais aqui dentro do plenário. Que, como a vereadora Soninha falou, usando esse termo coloca todos nós aqui como palhaço. E coisa que nós não somos. Outra situação, houve acordo negociados na formação da mesa. Qual vereador aqui que não conversou com nenhum dos vereadores que tinha pretensão de disputar a eleição? Todos os vereadores aqui foram procurados por um vereador para compor a mesa. Agora, dizer que foi acordo que houve politicagem, eu acho que aí a vereadora quer desmerecer o trabalho que essa mesa fez. O prefeito Edson nunca se posicionou a favor de um ou outro vereador. O prefeito Edson nunca falou que eu era o candidato dele. Houve conversas com os vereadores, sim, houve conversas. Mas ninguém nunca foi aqui obrigado a votar em mim. Votou porque acha que eu no momento estava preparado para estar aqui assumindo a direção da casa. Então, dizer, claro, que não houve politicagem, houve conversas. E se eu ver esse assunto aqui de novo de politicagem, eu vou falar o que foi politicagem que ofereceram para os vereadores para estar votando. Porque se for falar aqui, acusar o meu grupo de politicagem, eu vou falar o que foi politicagem durante as negociações para a campanha aqui. Então, vamos manter o nível da conversa no diálogo, vamos nos ater aqui à conversa, ao bom diálogo, à boa política, como tem sido pregado constantemente, à boa política, à política nova, porque o que eu estou vendo até agora, a política nova, ela só está no papel. No papel. Eu sou um vereador de três mandatos, vereador de aí está iniciando o terceiro mandato, como eu. Então, a política boa está ficando no papel. Vamos trazer a política boa para a prática. Aí funciona. Porque até agora a política boa está ficando no papel e a política velha está ficando na prática. Então, é bom a gente alinhar esse discurso. vamos aceitar a sugestão da vereadora Aline para que os vereadores se conversam, se conheçam mais, como plagiando aqui, vereadora Aline, não substituem, não subestime a inteligência de nenhum vereador, porque tem vereador que não tem curso superior aqui, mas que lá fora, no povo lá, conversando com o povo e atender o povo, é doutorado, tem doutorado e mestrado. Então, eu acho que nenhum vereador aqui deve ter sua inteligência subestimada, que todo mundo tem capacidade de representar a população aqui dentro. Agradecendo ao presidente de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos. uma hora e dez minutos. Você viu aí, mais de meia hora de discussão ontem lá, o bicho pegou, quebra pau, a Rosa Guimarães comentou aqui, e é verdade, é normal, não é, Rosa? No Senado, por exemplo, dá até pancadaria em alguns lugares aí, enfim, a gente não quer isso aqui, é claro, mas é normal, a discussão é normal, faz parte da democracia a discussão, né? Vou ler rapidamente alguns comentários aqui, só para a gente encerrar. É a Rosa Guimarães dizendo aqui, explicação correta da Jane, se o prefeito fizer a obra será por deferência ao vereador EDIR, não por cumprimento legal de emenda, que já não tem mais validade, pois o orçamento 2020 já foi encerrado, portanto, se a obra não foi feita dentro do orçamento 2020, a indicação do vereador José Carlos é cabível. E a discussão começou justamente por conta disso aí, né? Deixa eu ver aqui, também a Rosa diz aqui, o local da conciliação, como são os órgãos políticos, está precisando de um pouco de sinceridade, não é baixaria, e é natural nas assembleias e congressos, foi isso que eu disse agora há pouco, política não é religião, paz e amor, é debate político, geralmente acalorado, não se assustem. Cleidimar Marcolino, graças a Deus, 7 a 4, porque depois de 4 anos vão julgar os 3 poderes e não somente o executivo. O Eni Leandro está dizendo que aí é um circo, é real, só que os palhaços não fazem parte da plateia. Viva a democracia que não há o Maicon Moreira. Como assim? O vereador mais bem votado de UBA está anulado, como os outros 3? Estou decepcionada, é a Luzia Dias da Luz. E vai mais aqui, Washington Ferreira, está faltando observar o regimento interno da Câmara Municipal de UBA, presidente. O massacre dos 7 contra os 4 vai causar a judicialização da formação das comissões permanentes e a anulação dos atos desta mesma comissão. É uma palhaçada, sim, segundo Washington Ferreira. emendas parlamentares não faltam da parte do executivo, orçamentos participativos não se cumprem, será que o povo não merece respeito? É o Eni Leandro. Nossa, achei que havia união entre vereadores pensando no melhor para UBA, mas o próprio presidente disse que tem um grupo dele. Não entendi. É o Lália Lana. Falem o que quiser, 7 a 4 é simplesmente nojento. Luzia Dias da Luz. É por aí. Bom, meu grupo, palavras do presidente segundo o Elton da Fique Brinque. Bom, tem muitos comentários, não dá para a gente ler aqui, eu fiz alguns aqui, mas vamos agora ao sorteio. Vamos acompanhar. Mas, gente, não perca, tá? Depois da reunião, nós fizemos entrevistas com alguns vereadores e há mais polêmica nessas entrevistas. não dá tempo para a gente passar hoje, amanhã nós vamos trazer as entrevistas com os vereadores, inclusive com acusações graves, tá? Acusações sérias e também resposta de outro vereador. Você vai acompanhar amanhã aqui na edição do Jornal Bão em Foco. Não perca. Música 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 Música